Nesse terceiro vídeo da série sobre o cálculo de enlaces em comunicação, nós vamos falar sobre wireless, links de rede sem fio. Se você não assistiu os outros dois anteriores, eu recomendo fortemente que você assista pelo menos o primeiro, porque ele dá todo o embasamento técnico para o que a gente vai usar para entender esse vídeo aqui. Como sempre nos nossos vídeos, vamos ver de maneira bastante simples como é que a gente calcula o alcance de enlaces em rede sem fio. Então, vamos começar com o projeto 5. Tenho aqui dois rádios, eu tenho então a comunicação, eu quero calcular o alcance, eu quero ver se é viável a comunicação entre esses dois pontos ali. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber? Qual é a potência e qual é a sensibilidade desse rádio? Eu consigo isso no catálogo do equipamento. Você vai normalmente encontrar essa informação na última página do catálogo, porque apesar de ser uma informação muito importante, pouca gente entende como usar, então os fabricantes relevam ele realmente normalmente para o final dos catálogos. Mas aqui a gente vê um exemplo, e aí a primeira coisa que você vai notar é que é o seguinte, quanto maior a velocidade de transmissão, até porque isso depende da modulação, menor a potência efetiva transmitida e menor a sensibilidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor o alcance do enlace. Isso é típico em todos os fabricantes. Então, esse equipamento aqui, na melhor performance dele, que é a modulação MCS7, ele tem 20 dBm de transmissão e menos 72 dBm de sensibilidade de recepção. Bom, primeiro o que é MCS? É uma forma como o 808.1 representa basicamente a performance. Então, você procura isso fácil na internet, nessa tabela tem ali entre 65 e 150 megabits por segundo de taxa de transferência bruta. O que, no melhor caso, aí daria algo perto dos 100 megabits por segundo efetivos. O que muda entre essas quatro velocidades diferentes aí? A gente vai fazer ainda um vídeo especificamente sobre isso, mas só para você entender, o 2.4 GHz tem 60 MHz de banda liberado para ele pela Anatel, do canal 1 até o canal 11. Se você usa 40 MHz, você vai estar usando 2 terços de todo o canal de frequência em 2.4 GHz. O que significa que você também vai estar recebendo interferência de qualquer um dos canais que use essas frequências. Então, o 40 MHz é muito bacana, mas ele vai funcionar principalmente em zonas onde você tenha pouca interferência ou em links onde as antenas são bem fechadas, antenas acima de 20 dBs. Na verdade, basicamente, tem seus dois casos, para você conseguir, com alguma segurança, poder trabalhar em 40 MHz. Você tem que usar antenas fechadas e, ainda assim, ser um ambiente com pouca interferência. Porque, por mais fechada que ela seja, se tiver um ambiente com muita interferência, sempre tem um risco de ter alguma interferência mais ou menos alinhada e atrapalhar. Então, eu, nos projetos, consideraria basicamente o pior caso aqui, que me daria aí uns, talvez, 50 Mbps de banda. Mas não é o nosso assunto de hoje. Então, primeiro ponto, na modulação que me dá aí algo em torno de 50 Mbps efetivo, eu tenho 20 dBm de potência de transmissão. Aí você fala, poxa, mas aí está falando 22 dBm. É, mas ele fala que tem uma tolerância de mais ou menos 2%. Então, pior caso, a potência eu vou considerar 20%. E a sensibilidade é a mesma coisa. Ele fala menos 74 dBm, eu vou considerar menos 72 dBm. Sensibilidade quer dizer qual é a potência mínima necessária para eu chegar naquele ponto e o rádio ainda perceber que tem um sinal ali. Então, voltando aqui para o nosso desenho, eu tenho 20 dBm de um lado e menos 72 dBm do outro. E o inverso? O inverso é a mesma coisa. Então, o que a gente calcular nesse sentido vai funcionar do outro. Então, não vamos simplesmente simplificando, vamos fazer a conta de um lado só porque o outro é puramente simétrico. Então, 20 dBm aqui transmitindo e eu preciso que chegue pelo menos menos 78 dBm ali no final. Só que se eu fizer a conta aí nesse ponto, eu vou estar muito perto do limite. Qualquer coisa, se o rádio envelhecer um pouquinho, se os cabos ficariam um pouco piores, qualquer coisa que no meu sistema se deteriorar, eu vou ter queda da comunicação. Então, é bom eu deixar uma margem de segurança, que é o chamado link budget. Budget em inglês é o orçamento, mas ele quer dizer qual é a margem de folga. Falando em português, a margem de cagaço que eu deixo nesse dimensionamento. Tipicamente, 7,5 a 10 dBs são números bem conservadores, com uma boa dose de segurança. Para vocês começarem a entender, até se acostumar com esses conceitos de dB, 10 dBs significam 10 vezes mais a potência. Ou seja, eu estou garantindo que naquele ponto vai chegar pelo menos 10 vezes mais potência do que o mínimo necessário. Aí você fala, ah, legal, quer dizer que a quantidade de dBs é o número de potência? Não, na verdade, 10 é o momento em que acontece a coincidência entre dBs e potência, mas não é assim, não é que 5 dBs é 5 vezes. Na verdade, 3 dBs é o dobro, então, se eu tenho algo que tem 3 dBs abaixo, ele está metade da potência, está 3 dBs acima, é o dobro. 6 dBs é 2 vezes 2, é 4. 9 dBs seriam 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. Então, cada 3 dBs são 2 vezes. Então, se você tiver um sistema com 13 dBs, você sabe que 10 dBs representam 10 vezes, e mais esses 3, mais 2, então 13 dBs são 20 vezes. Mas tudo bem, vamos fechar esse parênteses, se isso complicou para você, esquece essa parte. Vamos voltar aqui para o que interessa. Então, vamos deixar uma margem de segurança de 10 dBs nesse enlace. Além disso, um ponto importante, nós não estamos levando em conta a interferência. Por quê? Porque interferência é algo totalmente dependente do local. Não adianta, eu posso deixar 50 dBs de link budget, que mesmo assim, se eu tiver uma interferência por perto, significativa, ela vai atrapalhar. Até mesmo porque o Wi-Fi é um protocolo educado, cooperativo. O que significa isso? Se uma antena detecta uma transmissão, num certo momento, mesmo que não seja da mesma rede dela, mesmo que não seja exatamente na mesma frequência, mas seja na frequência próxima, ela não transmite para não atrapalhar, e vice-versa. Então, mesmo que eu tenha uma potência enorme, se eu tenho um radinho perto, que gera um sinal, que essa antena, minha antena, como potência, não me escuta, ela vai, de vez em quando, parar para ele transmitir isso, e vice-versa. Como eu falei, os dois se cooperam e não tem o que fazer. O Wi-Fi é assim. Então, tudo que a gente vai fazer é detectar a viabilidade técnica do sinal. Agora, se dali o nível de interferência vai atrapalhar muito ou não, vai depender especificamente do local, e a única maneira de você saber é medindo lá no local, que, na grande maior parte das vezes, significa efetivamente instalando. Então, você vai lá, dimensiona do jeito que a gente está falando aqui, se a conta fechar, aí, para você saber se a interferência vai atrapalhar ou não, é efetivamente instalando, mas pelo menos você vai saber se existe o potencial ou não de funcionar. Porque se essa conta aqui não fechar, esquece, o seu AULINK não vai funcionar de qualquer maneira, independente da interferência que existe no local. Bom, voltando aqui, a gente vai deixar 10 dBs de margem de segurança. Então, eu vou transmitir 20 dBs de potência e eu espero receber, eu vou dimensionar para que chegue pelo menos 62 dBms de sinal lá no outro lado. Bom, o que eu tenho no meio do caminho? Cabos, conectores, antenas. Como é que isso impacta? O catálogo desses equipamentos vai me dizer quantos dBs cada um deles me dá, ou de perda ou de ganho. Então, os P-Tails, eu vejo lá no catálogo, ele me dá 0,5 dB de perda em 2,4 GHz. É muito importante, eu preciso prestar atenção, porque esses cabos eu posso usar em vários rádios com várias frequências diferentes, mas a perda não vai ser a mesma em cada frequência. Então, eu tenho que olhar ali na frequência que eu preciso qual é a perda. Então, nesse caso aqui, em 2,4 GHz, 0,5 dB. O cabo coaxial é por metro. Então, o catálogo lá me diz que é 0,3 dBs por metro, a 2,4 GHz. Eu tenho, então, 10 metros de cabo coaxial na esquerda, 2 metros na direita e duas antenas de 24 dBis. Bom, por que dBi e não dB? Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar, mas se você não entende, também não estressa, porque isso não é muito importante. Basicamente, o dBi significa quanto que ele dá de ganho em relação a uma antena que não dá ganho nenhum. Esse I significa apenas isso. Mas é dBs, é igual, é algo que soma e subtrai, igual a todos os outros dBs que a gente viu aqui nesses vídeos. Bom, então, multiplicando a distância pelo cabo aqui, pela perda em cada cabo, eu tenho 3 dBs no cabo coaxial de 10 metros na esquerda e 0,6 dBs no cabo coaxial da direita. Então, fazendo a conta, eu tenho 20 dBm menos 0,5 dB do pigtail, menos 3 dBs do cabo de 10 metros, a antena é um ganho, então não é menos, é mais. Então, eu tenho mais 24 dB da primeira antena, mais 24 a segunda, menos 0,6 dB do segundo cabo coaxial e menos 0,5 dB do último pigtail. Então, somando e subtraindo isso tudo, eu tenho, então, 63,4 dBm. Por que deu mais do que 20? Porque eu tinha as duas antenas de 24. Então, 20 mais 24, mais 24, deu um número grandão, aí eu tirei essas perdas e deu 63,4 dBm. Opa, esse número é positivo. Eu preciso chegar na outra ponta com pelo menos menos 62 dBm. Nossa, deu mais de 120 dBm aqui de dBs de diferença. Que maravilha! Eu tenho um sinal fantástico, certo? Errado. Nós ainda não levamos em consideração a perda no ar. O Free Space Loss é quantos dBs eu perco no ar entre as antenas. E isso depende não só da distância, obviamente, mas também da frequência. Onde é que eu consigo essa informação? Onde você consegue qualquer informação? No Google. Então, eu vou lá, Free Space Loss Calculator, ele me dá várias opções. Eu vou pegar essa primeira aqui. Ele vai me dar aqui. Ele me diz qual é a distância. Vamos considerar que esse link é de 10 km. 10. A frequência, 2.4 GHz. É em inglês, então é ponto, não é vírgula. O ganho da antena e o ganho de transmissão e de recepção. Esse site, ele levaria em conta as antenas. Então, eu colocaria aqui 24 e 24. Mas eu estou colocando ele na conta ali atrás. Então, eu vou colocar aqui 0 e 0, porque 0 significa nenhum ganho. É como se eu tivesse antena nenhuma. Mando calcular. Ele me diz que a perda é de 120 dB. Olha aí. Esses 10 km vão representar menos 120 dB. Na minha conta, então, voltando lá, aqueles 63,4 dBm, agora, se você fizer aquela conta tirando 120, a gente vai chegar a um pouco mais de menos 56 dBm de sinal chegando aqui no outro lado. Que é acima dos menos 62 dBm que a gente precisa. Lembrando, isso aqui é número negativo. Se a minha conta corrente está negativa, menos 56, é melhor do que se ela tiver negativa menos 62. Então, mesma coisa aqui, menos 56 é maior que menos 62. Beleza. Esse link, pelo menos em termos de potência, vai funcionar e com uma boa folga. Onde a gente poderia otimizar? Vamos supor que a gente chegasse numa definição, a gente descobrisse que pela distância que a gente precisa, estivesse muito próximo e eu precisasse tentar otimizar. Onde é que eu posso otimizar? Bom, nos pigteios eu posso procurar um fabricante, um modelo que me dê uma perda menor do que meio dB. No cabo coaxial eu posso pegar um cabo que tem uma perda menor por metro. Eu posso diminuir esse cabo coaxial, levar o rádio mais para perto da antena, assim eu diminuo a perda nesse cabo. Ou eu posso, se a analislação permitir, aumentar o ganho da minha antena. Essas são maneiras que eu poderia, como vocês podem ver aí, diminuir a quantidade de perdas. Uma outra opção seria diminuir a distância, mas é meio difícil de você trazer os edifícios para perto. Então, eu não vou levar essa consideração. Projeto número 2. Agora, eu tenho um elaste de 30 quilômetros. Será que vai dar? Será que eu tenho ainda potência suficiente para chegar do outro lado? Mesma coisa, eu vou lá no site, coloco 30 quilômetros e ele me dá a perda de 129.6 dB. 129.6 dB, fazendo a conta aqui. Então, de novo, 20 dB, perda dos pigteios, do cabo coaxial, ganho da antena, perda do ar, blá, 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 total, menos 66, um pouco mais de menos 66 dBm de potência. Ainda está acima do menos 72 que o rádio precisa, mas está fora da nossa margem de segurança que é a de menos 62. Então, eu estou muito próximo do meu limite aqui, talvez esse link se torne instável, novamente, sem levar em conta ainda a questão de qualquer tipo de interferência. Bom, uma maneira de eu resolver isso seria colocar um amplificador. amplificador, eu vejo no catálogo lá, ele me dá 10 dBs de ganho. E aí, nesse novo cálculo que a gente vai fazer, eu vou fazer um cálculo um pouco mais completo. Eu vou levar também em conta a perda nos conectores do amplificador. Eu também teria que levar em conta isso nos conectores nas antenas, mas eu vou colocar agora só nesse momento no amplificador, eu vejo lá no catálogo do conector e vejo qual é a perda que esse conector me dá. tenho ali a minha potência de 20 dBm no rádio inicial, tiro meio dB do pigtail, eu estou considerando que o cabo do rádio com o amplificador é de 2 metros, então 2 vezes 0,3 por metro, a perda do conector no amplificador, mais 10 é positivo porque ele ganha é o amplificador, a perda no conector do amplificador, os 8 metros de cabo, lembra que era 10 metros no total, então eu tenho mais 8 metros para chegar à antena, ganho da antena, perda dos 30 quilômetros mais os 24 dBs e o cabo e o pigtail total, eu cheguei novamente a menos 56, novamente acima dos menos 62 dBms, ótimo, voltei a ficar com um link com alguma folga boa, legal, bacana, fechou, fechou, mais ou menos, por quê? existe um outro problema aqui agora, a sensibilidade do receptor desse amplificador, porque na esquerda ele está recebendo um sinal pertinho, então a potência, óbvio, o rádio da esquerda está jogando um sinal bem forte para ele, mas o rádio da direita esse sinal está chegando fraco, é para isso que ele está lá, é para amplificar, mas esse amplificador tem uma sensibilidade mínima, se esse rádio, se esse sinal que chega ali for abaixo essa sensibilidade, esse amplificador também não vai servir para nada, vamos calcular quanto é que está chegando de potência vindo da direita para a esquerda, porque agora não é simétrico, o caminho agora não é o mesmo para os dois sinais, então eu tenho lá 20 dBm nesse rádio, as perdas do pigtail do cabo, a amplificação da antena, a perda no ar, a amplificação da outra antena e mais os 8 metros de cabo ali para chegar até o rádio e por último o conector do amplificador, para chegar no rádio, para chegar no amplificador, então somando isso tudo eu tenho uma potência chegando ali na portinha do amplificador de um pouco mais de menos 65 dBm, mantendo então uma margem de segurança de 10 dBm, eu precisaria de um amplificador que tivesse uma sensibilidade de pelo menos menos 75 dBm, por isso o ideal é o amplificar dos dois lados, o ideal é eu ter em vez de um amplificador de 10 dBs, 2 de 5 dBs em cada lado, por quê? porque o que vai chegar no lado, desse lado aqui vai ser 5 dBs mais alto, vai ser então menos 60 dBm, se eu tiver um amplificador com sensibilidade de menos 70 dBm, eu já vou ter essa margem de segurança e é exatamente por essa razão que não é boa ideia você amplificar num link de rádio apenas um lado e muitas vezes para economizar, principalmente o provedor de acesso à internet, amplifica só a antena central, achando que isso vai resolver e não joga nenhum tipo de amplificação na antena dos clientes porque a antena central é uma história que os clientes são muitos, ele acha que ele vai melhorar, o ganho é mínimo, ele ainda vai continuar tendo um problema de recepção desse lado do lado central porque os clientes vão escutar forte mas o ponto central o amplificador vai ter dificuldade para escutar, então o ganho de alcance vai ser pequeno e mais, ele vai estar escutando interferências mais distantes, então ele vai sofrer mais ainda com essa questão da interferência, então o ideal num link de rádio é você sempre amplificar os dois lados quando necessário. Ponto que a gente pode, precisa considerar num projeto e aí se eu tenho um projeto que está com uma folga grande eu posso ignorar mas se eu tenho um projeto que está com uma folga pequena eu posso precisar fazer a continha na ponta do lápis as emendas a perda no acoplamento dos conectores se eu tiver com o protetor de surto tudo isso os fabricantes desses materiais dizem para a gente qual é a perda a questão das interferências que eu já falei e já repeti várias vezes não tem nada que a gente possa fazer nesta parte aqui eu posso botar o sinal mais potente do mundo que se ainda por cima tiver a interferência ali por perto eu vou ter problemas na comunicação então quanto mais interferência eu tiver menos banda eu vou ter e obviamente a sensibilidade na recepção não apenas do rádio em si mas também se eu colocar amplificadores dos amplificadores no meio do caminho fazendo um resumo geral o que eu preciso a princípio levar em conta tudo então a perda no pinteio a perda no conector do cabo coaxial a perda do cabo coaxial do outro conector desse conector do cabo coaxial aqui no conector da antena no ar e tudo igual do outro lado cada uma dessas coisas o catálogo dele vai dizer quantos dBs eu perco ou eu ganho quanto eu tiro ou eu somo na potência original terceiro projeto nesse caso aqui a gente vai usar esse rádio e vocês é que vão fazer a conta a gente vai calcular qual é o alcance máximo que eu conseguiria nesse rádio usando a modulação que dá um maior alcance que é a primeira lá em cima que daria aí esses 24 megabits brutos que daria aí uns 10 megabits por segundo efetivo de taxa de transferência então eu tenho ali 26 dBm de transmissão e 81 dBm de sensibilidade levando em conta então esses dois dBs de tolerância no pior caso eu teria esse cenário aqui 26 dBm transmitindo menos 81 dBm de sensibilidade recebendo com 10 dBs de margem de segurança eu preciso então chegar com menos 71 dBm aqui desse lado como é que você vai fazer dessa conta então 26 menos menos 71 então é 26 mais 71 é o quanto você tem de potência total que seria então 97 dBm aí você tira meio de cada um dos pigtails 3,6 da soma dos coaxiais soma os 48 das antenas das duas antenas e esse número que der ali é quantos dBs você tem para gastar no ar e como você vai fazer para calcular qual é a distância você vem para essa tabela aqui e vai colocando o número aqui e mandando calcular até sair aqui a quantidade de dBs que você calculou nessa conta toda que eu falei quando você achar aqui essa quantidade de dBs você vai saber qual é o alcance do rádio nessa configuração se você quiser fazer para o vídeo aqui porque no próximo slide eu vou já dar a resposta e a resposta é 99 km então repara com a modulação mais eficiente a gente chegou ali não deu nem 30 km de alcance com a modulação menos eficiente a gente consegue quase 100 km de alcance mas tem uma diferença significativa não é pequena não apesar de serem poucos dBs mas a diferença de alcance é realmente bastante grande então resumo esse conceito de dBs como a gente viu nesses três vídeos aqui nos permite entender como é que a gente calcula de verdade o alcance seja de um link de fibra seja de um link de rádio na verdade qualquer sistema onde você transmita energia ou você transmita algum tipo de potência se você também gosta de ajudar outras pessoas curta e compartilhe esse vídeo isso realmente ajuda se você ainda não assinou clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos e por último aqui tem mais duas sugestões para você assistir e até a próxima e até a próxima